Olá meus amigos, boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Uma formação ofensiva, com quatro na defesa, três homens no meio e três atacantes. Qualquer esquema, não só no 4-3-3, Milton, é fundamental a presença dos jogadores do meio campo. E muitas vezes tem que ser todo campistas. Com a bola tem que criar com meias até finalizar como atacantes. E todos sem a bola, não só os meio campistas, tem que ajudar na marcação, no cerco, fazer pelo menos uma paredinha. Fazer uma sombra. O árbitro apita e começa a partida. Dudu. Dudu. Olha o drible. Olha o cruzamento. A cabeçada. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Recebeu o passe. Chegou na marcação e recuperou a bola. Jô. Chegou bem. Recuperou a bola. E está armado contra-ataque. Desarmou o adversário e saiu com ela. Fai Marti Sassa. Lá vem gol. 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 Todos já sabiam que era perigoso. E acabou acontecendo. Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol. 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 Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Mas se é fácil você comentariza. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. Gol. 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 Ganhou por cima de cabeça. Defendeu o goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que entrava, menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Gol. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Mandou lá para o ataque. E o time perde a bola no ataque. Bateu para frente. Jogou na frente para ver o que dá. Fez o lançamento para frente. Fez o simples e afastou o perigo. Eles já recuperaram a bola de novo. Está terminado o primeiro tempo. Parece que esse time joga junto há muito tempo. O trozamento, a qualidade, a técnica, a tática, até a preparação física tem feito a diferença. Vamos para o jogo. Até agora só um gol no jogo. Mas isto basta para a vitória. E ele recebe em boa posição na ponta. Olha lá, ela está indo para o meio da área. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. E ele recebe em boa posição na ponta. Agora ele procura o espaço. Depois cruza. Decidiu jogar pela ponta. Levanta. Que foguete! Jogou para o lado em que estava a mirar. Depois o homem na casa. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Ele mandou a bola para a frente. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando mal o resultado. Está certo, Mauro. Tem que partir para cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então não vou falar. Tá bom? Concordo contigo. E ele recebe em boa posição na ponta. Abriu o jogo pela ponta. Essa aí vai para dentro da área. Foi um presentaço para eles. A bola da minha vida, a bola da minha vida, sou louco para você. Dudu. Meteu a bola ali na ponta. Deixou o marcador da saudade. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. A bola da minha vida, a bola da minha vida, vão dando espaço e ele vai chegando. Meteu a bola para a frente. Lá vem o contra-ataque. Passe por cima. O jogo acabou. Foi só o de 1 a 0. Mais 1 a 0, são 3 pontos. Valeu pela vitória, né, Milton? O futebol poderia ser melhorzinho e tal, mas o que importa nesse caso mesmo são os 3 pontos. Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite. Mauro, muito obrigado. izado. Música